Música Então galera, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Quer saber das principais lives de hoje? A programação de lives para este sábado Então assiste esse vídeo até o final Se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários galera Já comenta aí qual é a sua melhor live que você vai curtir neste sábado Escreva nos comentários, sem mais delonga, confira agora as lives de hoje E a partir das 16 horas, uma super live São João do Forró Neixo Você vai curtir Eric Lander e também o Henry Freitas Joyce Itania, galera E Rani Eri Gomes, às 16 horas no YouTube Confira a próxima E ainda, uma super live com o Gian Giovanni Também rola no YouTube a partir das 17 horas A super live Santa Causa Confira a próxima E ainda, a live do Milho para você curtir também no YouTube com o Mato Grosso e Matias Também rola no YouTube a partir das 17 horas Já comenta aí qual é a sua melhor live favorita para este sábado Escreva nos comentários E ainda, a live diária com o DG Sample Também rola no YouTube às 19 horas Confira a próxima Também, você vai curtir a super live com o Mário e Túlio Também rola no YouTube, galera Já comenta aí qual é a sua melhor live para este sábado Sábado, dia 17 de julho Vamos para a próxima E também, uma super live mais esperada para este sábado Já comenta aí se é a sua melhor live para hoje A live Casa de Inverno, galera Com Wesley Safadão Uma super live Shoptime Rola no YouTube a partir das 19 horas Link na descrição Já vamos atualizar a próxima em seguida E também, uma super live com o Xande de Pilares, galera Também rola no YouTube às 19 horas e 30 A super live você não pode perder Confira a próxima E ainda, uma super live também com o Marcelo Falcão E a participação do Rogério Faustino Também vai rolar no YouTube a partir das 19 horas Às 20 horas, perdão Você não pode perder Então é isso, galera São as principais lives de hoje Sabadão, dia 17 de julho De 2021 Se caso faltou uma live Claro que você pode deixar nos comentários Com o nome do artista Que é para todo mundo ficar sabendo Se você é novo aqui Já se inscreva-se no nosso canal Deixe seu like E também comenta aí Qual é a sua melhor live para hoje, galera E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo